Esse é o XDJRX, ou onde se fala a língua portuguesa, XDJRX, é um equipamento integrado, é o Wall-E-One Record Box DJ System by Pioneer DJ. Deck 1, Deck 2. Portanto, você tem controles independentes de volumes, graves, médios, agudos, volume de entrada. Você também tem todas as ações que um CDJ ou um controlador da Pioneer tem, como Play, Kill, Pitch, Track Search, Search. Você tem também o Sync e o Master. Modo Vinyl vai permitir que você toque num prato capacitivo, sem delay, sem latência, ou modo Jog normal. Modo Reverse vai fazer com que a faixa volte e parta dali. Modo Sleep vai fazer com que volte, mas a música continua. Você pode fazer loops clicando o In 4-bit, ou você pode simplesmente clicar aqui para sair. Quer fazer o mesmo loop? Clique novamente. Você também pode fazer Hot Kills acionando aqui os comandos A, B, C, D. Portanto, você tem 4. Vamos lá? Se você quer apagar, basta apertar o Shift. Shift. Você pode também fazer Alto Bit Loop. Outro Bit Loop. Oito tempos. Quatro tempos. Dois tempos. Um. Shift. Meio. Um quarto. Um oitavo. Um dezesseis avos. Muito bem. Loop Slice permite que você faça o modo Loop de maneira que... Ou seja, dentro de um loop eu estou tocando aqueles instrumentos, aquelas partes daquele loop que eu realizei. Você pode também regular os efeitos. Roll. Echo. Ele tem a maioria dos efeitos do DJM 900. É bem bacana. Claro, você também vai ter o Sound Color Effects. De maneira que quando a música está sendo executada... Filter. Low and High. Crush. Low. High. Frequência baixa. Frequência alta. Gate. E aí você também tem o noise que não necessita de música para... Para tocar. Você tem as teclas de load para fazer com que você carregue as músicas de modo mais fácil, mas você também tem o botão central, o knob central, que vai fazer as principais ações de regulagem aqui do seu equipamento. A linha do menu, onde você tem um display fantástico de 7 polegadas, você pode regular a maneira que você quiser. Inclusive a luminosidade. Basta que você vá ali no LCD Brightness e pronto. Você determina. Pode colocar o manual da forma que você quiser, deixar o equalizador no modo Isolator ou equalizador normal e vai ter, claro, as outras teclas de acesso como Browse, Tag List, Info e Menu. Você tem a possibilidade de utilizar um computador, mas realmente não é necessário. Para isso, basta apertar MIDI. Se você quer tocar músicas do seu celular, do seu tablet, tem o Rekordbox instalado, basta usar o Rekordbox. Se você tem apenas os pendrives, você pode utilizar o slot 1 ou slot 2, o USB 1 ou USB 2, de modo que, a partir do momento em que suas músicas foram analisadas pelo Rekordbox, você terá como visualizá-las todas aqui no display. O Zoom, que permite você abrir e fechar a track. Todas as informações de efeito aqui do lado direito e as informações do deck do lado esquerdo. Você pode conectar também equipamentos externos, toca-discos, CD players. Tem duas saídas. Há uma saída XLR balanceada, uma saída RCA não balanceada. Você pode também ligar o boot com um volume na sua mão. Master e volume do boot, portanto, volumes independentes. Você tem entradas de microfone, dois microfones com graves e agudos, controle de desligar, ligar e acionar também o tall cover. Esse equipamento é fantástico. É um equipamento que serve para qualquer DJ, seja para um nightclub, seja para um evento de menor porte. Tenho certeza que você vai gostar. É mais um equipamento com a qualidade Pioneer. Apesa em torno de 8 quilos, tem 42 centímetros de largura, com 72 centímetros de comprimento. 11 centímetros é a altura dele, já considerando o display. Acompanhe o nosso canal, porque tem muito mais vídeos aqui para você ver. do RECORD BOX, All In One DJ System by Pioneer. Esse é o XDJRX.